E aí, fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Foca, bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, dessa vez aqui mano, é um videozinho muito diferente aqui no canal, que eu não costumo trazer, mas vocês me pediram demais as duas texturas. Na verdade vocês me pediram só uma, mas eu vou tá mostrando, na verdade vou tá liberando as duas texturas, beleza? Aquela textura do vídeo de Gladiator lá, que vocês me pediram demais, que eu falei que era privada, eu vou tá liberando pra vocês, beleza? Então ela vai vir junto com o download com essa, então vocês vão ter que abrir a pasta em RAR e arrastar as duas, beleza? Uma você vai ter que, acho que as duas vocês vão ter que extrair, eu vou ver direitinho e deixar lá marcado pra vocês. Qualquer coisa vocês extraem ela, mas é provável que as duas vocês vão ter que extrair ela na sua .minecraft, beleza? Vou poder tá usando aí essa textura, mas enfim mano, sem enrolações, eu vou mostrar essa textura que o meu Time Maker fez pra mim, que é uma privada minha. Que eu postei lá no Twitter, muitos de vocês gostaram, então vou tá liberando aí como especial de Halloween pra vocês aí, né véi? Hoje é o Halloween, acho que esse vídeo aqui vai sair um pouco atrasado, né véi? Mas enfim, vai sair como especial de Halloween aí pra vocês, essa textura, ok? Então, essas duas texturas, então espero que vocês curtam, eu vou tá disponibilizando uma com 100 likes e a outra com 120. Então mano, se vocês querem essas duas texturas, por favor, apoie aí esse vídeo. Então é mais isso que eu queria pra falar pra vocês, então sem mais enrolações, bora pro vídeo que eu vou mostrar essa textura pra vocês, que vocês vão gostar. Bom galera, como vocês já tão vendo aqui, essa daqui é a espada de madeira, beleza? Tá aí no chãozinho pra vocês, essa daqui é a espada de ouro, tudo no mesmo estilo, então tipo mesmo estilo de pote, espadinha pequenininha. Eu gosto muito de texturas assim, sei lá, com essas espadinhas pequenininhas. Já já vou mostrar pra vocês como é que tá o Wither, tudinho pra vocês jogar um, pra vocês jogar torneio com ela e tals. Essa daqui é a espada de pedra, beleza? Essa daqui é a espada de iron, ok? Beleza, vou quebrar esse matinho aqui pra vocês verem. E essa daqui é a que eu mais gosto, a espada de diamante. Eu gosto da espada de pedra e da de diamante, sei lá mano, porque elas se destacam mais. Esse daqui é um potezinho que tá meio default aí, pra pesar menos pra vocês. Essa daqui é a sopinha azul, como vocês curtem aí, da gayzinha. Só que essa daqui é um pouco na textura diferente, um pouco galaxy, tá ligado? Não sei se vocês vão pegar meu pensamento, mas enfim mano. Esses daqui são os cogozinhos, beleza? Esse daqui é o cogo azul e esse daqui é o cogo marrom. Então eu espero que vocês curtam. E esses daqui são os restos das espadas, tá ligado? Aquela espadinha encantada, como vocês já viram. Essa daqui é a sopa, pote. Esse daqui é o cocoabim. E esse daqui é o cacto. De resto, os blocos tão tudo levinho aí, pra deixar bem GGzinho pra vocês. Então já vamos descer aqui, já pra parte aqui do Eater, né? Pra vocês, que eu sei que vocês querem ver essa partezinha do Eater, ok? Esse daqui, se eu não me engano, é o Viper. Ai, aí ó. Esse é o Viper, galera. Como vocês estão vendo. Verdezinho. Então não tem como vocês se confundirem. E esse daqui é o Eater, que é branco, beleza? Pra vocês, tipo, subirem no Gladiator e ver seus corações muito certo. Beleza? Mas enfim, né, mano? Vamos ver aqui a parte da poção. Aqui. Beleza? Eita, porra! Como vocês estão vendo, esses são todos os tipos de poção aí. Dá até pra vocês jogar um potezinho com essas poções. Mas enfim, né, mano? Bora dropar aqui. E vou te mostrar a partícula do fogo aqui. A partícula do fogo, que não atrapalha em nada, beleza? Essa daqui é a partícula da água, como vocês estão vendo. De paut. Então, de resto, galera, essa textura aqui é muito levinha, mano. Como vocês já estão vendo aqui, velho. É, os itens do HG. Mano, o que eu mais gostei foram os baldezinhos. E a enderpeel da textura aí, a vara, beleza? Foram os que eu mais gostei. O Kangaro tá meio que default pra vocês. O Grappler também. O Gladiator mudou um pouco, ele deixou um pouco mais fosco. Agora o potezinho de XP, mano, tá muito da hora, velho. Mas enfim, mano. Bora aqui pra parte das partículas, velho. Que eu acho que vocês vão curtir também, velho. Deixa eu pegar essa espadinha aqui, ok? Deixa eu pegar essa espadinha aqui, beleza? Vamos lá, bater nela. Como vocês estão vendo, essa daqui é a partícula azulzinha, beleza? De Critical. Agora eu vou mostrar pra vocês a partícula de Critical com Sharp. Na verdade, não. Essa daqui é a partícula de Sharp, ok? E essa é a partícula de Critical com Sharp, ok? E essa daqui não tem partícula. É a partícula de Critical com Sharp. Mas enfim, né, mano? Então bora aqui pra parte das armaduras. Que eu acho que vocês vão curtir pra caramba, velho. Sério, de coração que eu acho que vocês vão curtir, mano. Tô estragando o mapa inteiro, velho. Nossa, mano, calma aí, velho. Eu sou um merda, calma aí. Beleza. Enfim, bora lá pra parte das armaduras, velho. Bom, galera. Essa daqui é a armadura de Iron, como vocês estão vendo. Levinha quanto no corpo e na mão. Ela não pesa muito como vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Na mão, assim, ela é default, normal já, pra não pesar. Só que no corpo, que eu acho que vai pesar um pouco, são as espadas e a armadura. Mas qualquer coisa, eu vou deixar uma overlay aí pra vocês trocarem as espadas. Umas espadas mais da hora. Mas enfim, né, mano? Vou mostrar aqui a armadura de diamante também. Que eu sei que vocês estão curiosos pra caralho pra ver. Então, né, mano? Bora mostrar? Bom, galera. Como eu disse pra vocês, essa textura é meio puxada pro Galaxies aí. E eu gosto muito desse estilo de textura aqui. Meio puxada pro pote, meio que pra HG. As espadinhas são pequenininhas, então, mano, essa textura aqui é perfeita pra quem joga Minimush aí. Ou qualquer outro tipo de torneio, como Clash's Clan. Principalmente as duas texturas. Uma vocês já viram no HG. E essa daqui vocês estão vendo. Então, vou estar disponibilizando as duas texturas aí separadamente. Uma com 100 likes e a outra com 120. E eu esqueci de mostrar as coisinhas pra vocês também. Que é... Os minérios, né? Esse daqui é o minério de Iron. Eita, porra, quebrei o minério aqui. Calma aí. Beleza, já coloquei o minério aqui no lugar. Mas, enfim, mano. Esse daqui é o minério de Iron. Esse daqui é o de... Na verdade, esse daqui é o de Iron. Esse daqui é o de Carvão. Esse daqui é o de Esmeralda. Esse daqui é o de Dima. E esse daqui é o de Ouro. E eu tô moscando. Mas, enfim. Esse daqui é o de Carvão. E esse daqui é o de Iron. Então, essa textura é perfeita pra você que joga torneio. E é isso, né, mano? Bom, galera. Cara, eu espero de coração que vocês tenham deixado o like aí, mano. Que vocês me apoiem nesse vídeo aqui, mano. Porque no último vídeo aí, vocês... A gente tá voltando com o nosso feedback. Vocês pediram a textura. Eu tô trazendo a textura aqui pra vocês. Mas, pra isso, eu preciso saber se você realmente quer a textura. Então, como esse especialzinho de Halloween aqui. Se essa meta bater 100 likes, eu libero uma. E 120, eu libero a outra. Então, qual que você gostou aí? Já deixa o like pra você tá podendo baixar, beleza? Então, é mais ou menos isso. Eu vou deixar essa metazinha. Porque deu trabalho pra mim. Deu trabalho... Deu trabalho pro Thumb Maker, na verdade. Pra ele poder tá fazendo essas duas texturinhas pra mim. E eu nem divulguei essas duas. Na verdade, eu só gravei com uma delas. E essa daqui eu tô gravando agora. Fazendo um videozinho de textura pra vocês. Mas, deu trabalho pro Thumb Maker. Então, o canalzinho dele tá aí embaixo. Então, se inscreve lá, mano. Que provavelmente ele vai tá disponibilizando no canal dele também. Então, é isso. Dá uma força lá pra ele. Que deu trabalho. Então, por isso que eu tô botando meta. E também porque ele deixou eu botar a metazinha. Então, mano. Espero de coração, véi. Que vocês tenham gostado desse video aqui. E tenham gostado da textura. Então, sério, mano. Valeus. Falows. E é nóis, galera. Espero que vocês baixem todas as texturas. E é isso, mano. Fui. Tchau. Tchau.